Meus amores, invadindo aqui o canal da Fran Santos pra convidar vocês pra vir conhecer o meu canal. No meu canal eu gravo rotina, gravo vlog e faxina em meu dia a dia. Tenho uma filha especial com dois anos que se chama Rebeca e um filho chamado Robert. Sou casada, o meu nome é Nicole. Convido vocês a vir fazer parte da minha família e acrescentar. O meu sonho desse ano é bater o meu primeiro K e espero que com a ajuda de vocês eu consiga. Espero muito que vocês gostem do meu canal. Assim que acabar o vídeo da Fran, vem cá, clica no link da descrição que vai estar aqui no canalzinho dela e vocês venham conhecer o meu canal. Um beijo meus amores. Oi, oi meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Deixe aquele like. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom, pessoal? E também se puder, compartilhe esse vídeo pra estar me ajudando na divulgação aqui do canal. E estamos batendo a meta aí dos 100 mil inscritos, né? Estamos em busca dessa meta. Então eu conto muito com vocês pra me ajudar nisso. Então, meus amores, vocês vão ver muitas mudanças por aqui. E hoje eu vou começar mostrando aqui no vídeo, tá bom? Agora são 6 e acho que 10 da manhã, mais ou menos. O tempo já tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Tá bem clarinho por aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que tá aqui em casa, tá bom? E conforme eu vou mostrar e depois eu explico uma mudança que aconteceu aqui que eu fiquei pé da vida, mas... A cozinha está dessa forma. Eu vou tirar esse pano porque ele é uma cortininha, tá vendo? E eu não gostei do jeito que ficou assim, ó. Mas eu vou tá tirando ele. Perdemos o nosso armário. Eu vou explicar o motivo por que a gente perdeu ele. A geladeira. Aqui tá a nossa mesa. E o chão também foi pintado, pessoal, né? O meu pai pegou, comprou a tinta do chão pra mim, pra nós pintar, pra tentar dar uma melhora pra iluar. Então, a gente... Tipo, eu tô de chinelo agora porque o chinelo só tá ficando dentro de casa. Então, a gente só tá circulando por esse chinelo por aqui. No caso, eu, né? Que eu que sou aqui, ando mais aqui. Já pro quarto, eu também não gosto de entrar com ele, não. Eu vou sair mesmo. Aqui é a cama da Lolo. Hoje a Lolo não tá. Quem tava dormindo aqui foi a Eloá, né? Por isso que eu tenho que probar esse lençol ainda. A Eloá está na minha cama, dormindo, ó. Porque ela acabou de dormir. Ela acordou, era 4h30 e pouco, junto com o pai dela. O quarto tá assim, gente. Como vocês estão vendo, vocês vão encontrar a casa bem mais limpinha nos próximos vídeos. Porque como eu tô em casa agora, eu tô conseguindo manter, né? Curtininha. Meu pai me deu essa televisão aqui, ó. Que era dele. Porque ele não tava usando mais. Então, tava lá parado e ele mandou eu trazer pra mim, né? Eu trouxe, coloquei aqui. Na cama da Lolo, ventilador. Aqui tá o... O negocinho fazendo ar pra Eloá, né? Que tem que ficar. E hoje vamos lavar esse banheiro. Olha a cor desse espelho. Cheio de negocinho de pasta, sei lá o quê. Porque tem dias que eu não consigo lavar, tá vendo? O piso tá até meio... Meio arronzado. De longe dá pra ver. Então, hoje eu preciso lavar o banheiro. E eu vou lavar a roupa também. Pra não acumular, né? Aí, já tem um pouquinho de roupa lá no fundo. Que eu tirei ontem pra lavar, mas não conseguiu. Porque aí não acordou. Aqui tem só um pouquinho de louça aqui, né? Agora eu vou esperar dar umas 8 horas da manhã. Pra mim dar comida pra Maia. Que é o horário que a gente tá adaptando ela, né? E é a hora que ela tá com mais apetite. Que a gente nota que nós colocamos a ração e ela já come. Que isso que é bom. Porque quando fica lá, né? Fica lá, pode dar formiga. Essas coisas na raçãozinha dela. Mas, pessoal... Eu vou tomar café agora lá na casa do meu pai. Eu vou tomar café lá. Quer dizer, eu vou pegar o café lá e vou vir tomar aqui em casa. Porque se ela acordar, eu vejo, né? Porque como eu saí da cama... Daqui a pouquinho ela... Ela tá aqui. Aqui o carro. Quebrado de preferência de novo. Mas... Então, pessoal. Em questão ao meu armário... Deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Eu tô rindo, mas de muito nervoso. O meu armário... Quem me acompanha lá no comecinho... Sabe que eu tinha ganhado ele de uma escrita minha. Não sei se ela me acompanha ainda. Inclusive, se você me acompanhar, comenta aqui embaixo. Ela entrou em contato comigo. Falou que gostaria de mandar um armário, né? Pra mim. E que ela iria mandar aquele, né? Porque tava dentro das condições dela. Gente, eu amei. Porque eu não tinha nenhum armário, né? Eu guardava assim dentro do móvelzinho que eu tinha. Aí eu falei... Tá bom, que eu agradecia muito e tudo mais. É... O armário chegou. A gente montou. Aí, o que que aconteceu? É... O Danilo tem galinhas aqui. Aí, uma galinha foi e tava chocando. E do nada, eu esqueci a porta aberta. Porque eu não costumo deixar essa porta da cozinha aberta, né? Só se eu tiver aqui na cozinha. Porque eu tô vendo o que tá acontecendo. E eu deixei e esqueci a porta aberta. Quando eu fui ver, a galinha tinha pulado em cima do armário, gente. Em cima mesmo. Procurando alguma coisa pra comer. Só que na hora que eu ouvi o barulho dela saltando, eu já corri e já tangi ela pra fora. E aí, no outro dia, eu já percebi que tinha uns negocinhos, uns bichinhos branquinhos. Eu falei... Ai, que que é isso? Aí, esperei o Danilo chegar, né? Comentei com ele. Eu falei... Amor, tinha um monte de negocinho branquinho no armário. Você sabe que bichinho que é esse? Parece bichinho de galinha. Quando ele olhou, ele falou... É bicho de galinha, é pichilinga. Aí, nós chamamos o meu pai. Meu pai falou... É pichilinga, tem que dar fim. Antes que em peixinhos, outros móveis. E aí, a gente perdeu todos os alimentos da gente que tava dentro do armário. Só pude ficar com aqueles alimentos que estavam fechados. Totalmente fechados. Sem nenhuma brechinha. Porque todos que tinham um buraquinho assim, elas entraram dentro. Então, nós tivemos que jogar tudo, tudo fora. Bolacha da Maria, Nescal da Maria. Nossa, gente. Tudo deu até dó. Assim, não deu dó porque o arroz, o feijão, as galinhas comeram. Os que tava cru. Elas comeram. Mas, deu dó pra gente tirar, né? Porque a gente perdeu todo o nosso alimento que daria pra chegar até um tempo que a gente tinha pensado. E a gente perdendo todos esses alimentos por conta da pichilinga. E tivemos que dar fim no armário. Porque o armário era de madeira. Quem conhece esse tal de pichilinga? Pelo menos sabe que ela empestia muito rápido. E o pai falou que teria que ter veneno pra jogar no armário. E a gente não tinha. E como a gente não tinha, foi o jeito de descartar o armário e não poder usar ele mais. Tipo, tivemos que descartar. E não pode colocar em outro cômodo da casa também. Porque elas empestiam mesmo, sabe, gente? Ela empregna mesmo na gente. Eu e o Danilo limpando só de falagem da coceira. E eu e ele tava pra ficar louco. Cada tapa e ela não sai assim. Só tomando um banho mesmo. Esfregando bastante. Pra ela poder sair. Então perdemos. Perdemos o nosso armário. Perdemos muitas coisas que não teve como reaproveitar. Não teve como utilizar novamente. E aquele ali que tá ali, eu tinha ganhado ele junto com a mesa. E aí, o que que eu vou fazer? O Danilo falou, né? O Danilo falou, não, Fran. Quando a gente for lá no bairro, compra um spray pra gente pintar. Aí nós já pintamos porque eu queria pintar a geladeira e o fogão. Então nós já deixa pra comprar. Quando nós tiver o dinheiro pra comprar uns três sprays. Pra dar pra pintar tudo. Só que aí eu vi pela internet uma tinta. E acho que eu vou preferir pedir pela internet uma tinta bem normalzinha. Pra dar pra pintar ele. Pra dar pra pintar todos eles já de uma vez. Então, só explicando mesmo o que foi isso que aconteceu com o armário. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei, pessoal, de lavar aqui. Agora é hora da Maia comer. E a Maia vai ficar presa, pessoal. Porque eu vou lavar as roupas, né? E aí, se eu deixar ela solta, ela vai fugir. Então, quando eu vou lavar a roupa. Enquanto eu lavo a roupa, ela fica presa. Porque a torneira é aqui, tá vendo? Aí toda hora eu tenho que passar pela porta. Aí, se eu fechar, é muito ruim pra tá abrindo. Mas agora, ó, ela tá comendo. Eu vou mostrar pra vocês a Maia assim, gente. Porque tem vez que eu mostro ela no ângulo assim, ó. Parece que a Maia tá fininha, tá vendo? Mas não é não, tá, pessoal? Ela tá comendo até demais. E o... a gente levou ela na... Como é que fala, meu Deus? Um veterinário... A veterinária mandou até diminuir a ração. Porque ela tava dando muita diarreia. Por conta que o Daniel tava dando... Ração a mais pra ela, né? Aí agora eu coloquei aqui. E meio dia eu coloco de novo mais um pouco. Tá vendo? Ela nem tá com tanta fome. Porque ela nem comeu. Porque agora ainda não são oito horas. São sete e quarenta por aí. Mas já tá dando. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, uma realidade. A mamãe aqui, ó, terminando a banheira. Só faltava enxaguar, né? Porque já foi esfregue. E a bonequinha acorda, né, mamãe? É isso, gente. Agora eu vou ter que fazer aqui com ela no colo. Terminar mesmo. Porque só falta enxaguar. Porque senão vai manchar tudo de novo. E é isso. Pessoal, terminei. Enquanto a Eloá come ali a bananinha dela, eu terminei rapidinho aqui. Ó, tudo limpinho, graças a Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. Volta lá no vídeo e vê como que tava de barro ali, né? O grude. Nossa gordura. Tava ali. Mas, ó, graças a Deus. Banheiro cheiroso é outra vida. Quer dizer, tava cheiroso. Mas as paredes estavam impregnadas, né? Mas agora é outra vista. Agora sim. Dá pra tomar um banho tranquila. Olhando as paredes. Agora também eu vou limpar aqui o chão do quarto. E a Eloá tá comendo bananinha. Pessoal, vou abrir aqui a janela rapidinho. Então, a tia da Eloá veio aqui pegar ela, né? Pra passear com ela um pouquinho lá por fora. Olha isso aqui. A realidade. O peito vazando do leite, né? Eu vou só agrobar lençóis. Porque, ó, vem ver. A cama está arrumada. Só vou puxar o lençol mais pra cima. Porque conforme a gente dormiu, ele desceu, né? Mas, olha. Aqui também eu vou só limpar o chão. Limpar. E ali a cozinha não tem muito o que fazer. É lavar a louça. Essa loucinha aqui. Guardar essas coisas aqui. O pão tá fechado, tá bom, pessoal? E voltar lá pro fundo que ainda tem umas roupinhas. Ah, e eu troquei o chinelo também. Coloquei esse aqui. Tava limpo. Porque o outro eu acabei esquecendo de pegar o que tava ali fora. E usei o rosa. Mas ele tá ali fora, ó. O rosa tá aqui fora. E o outro tá aqui dentro. Porque eu tava usando ele aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então, meus amores, terminei por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Louça limpa. Né? Aí aqui, esse chão eu ainda não posso lavar. E caiu o remédio aqui. E manchou. Eu já passei o paninho, mas não saiu. Aqui, ó. É arroz, né? Aqui tem coisa. Aí tá tudo limpinho já. Como vocês viram, já limpei tudo. Agora eu vou entrar pra cá. E é isso aí, gente. Tudo limpinho, na graça do Senhor Jesus. Só que agora eu vou pro feijão de molho. Pra fazer na janta. Porque aí eu gosto. Porque fica mais rápido, né? Pra cozinhar, gente. É. E também eu tenho que fazer janta lá no meu pai. Porque como a minha irmã voltou a morar com a minha mãe, né? Eu fico fazendo comida lá pro meu pai no meio da semana. Que aí ele tá trabalhando. Quando ele chega, né? A comidinha dele tá pronta. Ele agoa a hortinha dele. E janta e vai dormir. E vou terminar umas roupas também lá no fundo. Deixa eu mostrar. Pessoal, pausa para o almoço. Não, desce. Eloá, desce. Eloá subindo na mesa, gente. Eu tô comendo assim, ó. Com banana hoje. Um suquinho de manga. Eloá já comeu, gente. Mas agora ela tá querendo da minha. Eu fiz uma carne com abóbora ontem. E quiaba. Ficou uma delícia, gente. Mas é isso. Deixa eu almoçar aqui. Pessoal, agora já são três horas. Vai dar por aqui. Aqui eu tô esquenta. Uns dois pedaços de pizza que tinha. Porque o Danilo chegou, né? Aí sempre, quando ele chega, dá vontade de fazer um lanchezinho, né? Aí a gente vai começar aí um pedaço de pizza. E eu vou lá no fundo mostrar pra vocês as roupas, né? Eu achei que tinha pouquíssima, né? Só que não, gente. Olha isso. Ó. Aqui tem um monte de roupa. Ai. Aqui também, ó. Tá vendo? Meio mundo de roupa. Agora, pessoal, o próximo passo por aqui vai ser ir lá pro meu pai e fazer a comidinha dele lá, né? Aí eu levo vocês junto comigo. Meus amores, não vai ter como eu gravar a janta, porque enquanto eu faço a janta lá na casa do meu pai, eu vou editar o vídeo pra vocês, pra ver se dá tempo de sair hoje ainda, tá bom? Então, o vídeo foi esse de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.